Tá começando o Giro de Quinta, hoje é quinta-feira, só tem notícia bizarra nessa porra! Antes da gente soltar a vinheta aí pras notícias, você confere um teaserzinho da viagem que eu fiz para Dublin, para Irlanda, Irlanda do Norte, com o PC, meu brother, PC Siqueira, convite do C da College, nós temos um teaser aqui no canal, o vídeo completo você assiste no canal dele e o link vai estar aqui na descrição, portanto, confira o teaser e clique na descrição para assistir o vídeo, depois nós vamos para o Giro de Quinta, que talvez seja um salto, talvez seja um teaser aí, mas é um frenético! Vai! A gente vai pegar agora o carro, vamos numa road trip por uns lugares muito sinistos! Música Mano! Vamos diretamente para a China, lugar onde acontece muita coisa bizarra, os tchajarejão-chê estão sempre aprontando e dando material para a gente trabalhar aqui. Um chinês chamado Huang Mao conheceu uma chinesa num desses bate-papo online aí, tipo um Snapchat chinês, se não me engano, onde a galera fica trocando foto e manda a foto da tetinha, a foto da chavásica, a foto do curso, essas coisas! Eles começaram a desenvolver um relacionamento, mensagem daqui, mensagem de lá, mensagem daqui, mensagem de lá, até que um dia a Huang Mao resolve que ia conhecer a Mina, ia trombar a Mina e conhecê-la pessoalmente, eles marcaram de conhecer a Mina lá onde ela morava. Só que a Mina morava do outro lado do país e a China é gigante e o cara ia gastar uma fortuna para visitá-la. Porém, a paixão e a vontade de meter a rola numa Mina que era muito bonita no Snapchat, falou mais alto. O cara gastou todas as economias para atravessar o país, o equivalente a 22 mil reais, para poder dar o olê de uma ponta a outra da China, para conhecer a Chitine Chochona lá, que era gostosona do Snapchat. Eles combinaram de se encontrar num café, ele sentou lá no café para esperar a Mina e teve uma surpresa quando ela chegou. Na hora que ela se sentou na frente dele, era uma Mina gordinha, baranga, espinhenta, ele ficou revoltado e começou a dar porrada nela. Desceu o cacete na louca. Mano, desceu o cacete na Mina. Ele saiu catando, ele falou, mano, quem é você, sua puta? Ela respondeu, isso em chinês, né, vou falar em chinês. Chonchonorrazer, puta, né? Aí, ela falou, sou eu, a Chonchonorrazer lá do Snapchat. Ele ficou, porra, você começou a dar porrada na Mina, saiu catando. O burro na cara da Mina, deu porrada no braço, saiu comendo, chapa nos peitos, para desentupir o cérebro. A Mina saiu com várias escoriações, saiu mais baranga do que quando chegou. O cara disse depois de entrevista, né, que a imprensa baixou lá no barulho, ele falou, é, a Mina era toda baranga, cheia de espinha. Eu gastei 22 barangas para atravessar o país. Imagina esse dinheiro no M-Class, que festa que eu não fazia. Me encontrou lá, baranga no café, vai se fuder. Aí a polícia falou, pô, então quer saber? Então tá certo, vamos prender ela, porque ela é baranga. A Mina resolveu que não ia prestar queixa, porque acho que ela caiu na real. Ela falou, pô, sim, pá, realmente eu tava na real. Aqui veio assim, liga. Dá uma olhada na foto da Mina no Snapchat chinês e dá uma olhada na Mina como ela era na vida real. Existe uma pequena diferença, não é horrível. Vamos confessar, isso daí, né, você aí de casa, você já pegou coisa pior, vai. Vamos falar a verdade. Resumo da história, Juan mal gastou 22 mil reais, atravessou o país, sentou a porrada na baranga, ela resolveu não prestar queixa, ele foi liberado. Vamos para a próxima notícia do Chile de Quinta, que está recheado de bizarrice. Solta a tradição, aê. Ainda estamos na internet para falar de mais um caso do famoso oversharing, a super exposição, compartilhar demais. Nós já tivemos, por exemplo, o caso da selfie estúpida, do cara que foi subir na estátua, quebrou a estátua milenária. E o cara que chegou bêbado em casa, foi tirar uma selfie com a arma, confundiu o celular com o revólver, deu um tiro na cabeça. Mas essa aqui superou, mano, esse cara conseguiu zerar o Snapchat. Para você que é um pouco mais velho, assim que nem eu e que não está nessa onda do Snapchat, que você que é pai aí e não sabe que a sua filha está mostrando os peitos no Snapchat. O Snapchat é uma rede social onde você tira uma foto e programa quantos segundos ela vai ficar disponível e depois ela some. A foto some para sempre e é por isso que a galera está mostrando tanta teta, tanta bucetinha aí, tanta chavasquinha aí no Snapchat. Porque se o programa era 2 segundos, aí você mostrou a tetinha, 1, 2, subiu a tetinha, entendeu? É assim que funciona. Só que dá para a galera tirar uma captura de tela ali, salvar a foto, que é o famoso screenshot. Pois bem, esse rapaz dos Estados Unidos, ele tem 16 anos e zerões no Snapchat. Você estava se achando o máximo, mostrando a foto da cabeça na rola aí, mostrando a tetinha, mas esse cara aí, irmão. Esse cara aí postou a foto com um cadáver, com um cara que ele tinha acabado de matar com um tiro na cara. Basicamente, esse maluco subiu o amiguinho com um tiro de 9 milímetros no meio da lata. E aí ele resolveu fazer uma selfie. Não, 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 bastava só postar uma foto do cara no Snapchat para querer pagar de gatão assassino. Porra, vou ganhar popularidade na escola que eu mato os irmãos, né? Ele fez uma selfie com o bagulho, botou a cara dele junto com a cara do irmão no fundo, com um tiro na cara. O irmãozinho tirou o screenshot lá no assassinato, mandou para a polícia. A polícia invadiu a casa do maluco que tinha 16 anos, entrou no porão do cara, ergueu um degrau da escada e achou a arma. Agora o irmãozinho está no Chilindró. 16 anos lá nos Estados Unidos já é a idade para ser preso. Não existe esse papo aí de 16 anos, libera o cara, vai para o fundação. Fundacão Casa, Fundação Casa. Vai para a Fundação Casa, vai fazer serviço comunitário, volta para a escolinha. Não, não, o cara vai preso, vai apodrecer no xadrez. E nós temos aí então mais um caso de gente que postou demais. Quando você for fazer Snapchat, pensa nisso, falou? E se quiser mandar umas fotos da hora para mim aí, seja da tetinha ou do cadáver que você acabou de matar. Filho de uma puta, esse é meu usuário do Snapchat. Filho de uma puta, vamos trocar ideia lá, falou? Solta a televisão aí, vamos lá! Uma modelo americana que gosta de se chamar de Barbie humana. 38 anos que já está velha. Na melhor das hipóteses, ela é uma Barbie que acharam no lixão. A filha da puta já investiu mais de 100 mil reais para ficar parecido com a Barbie. Não deu certo, ficou parecido com o Fofão. Agora ela inventou a mais nova. Para parecer um pouco mais com uma boneca, ela está fazendo a terapia para ficar mais burra. A filha da puta me diz que ia ficar mais burra e eu só pergunto o que será que ela fez? Será que ela assinou o pay-per-view do BBB 24 horas? Será que ela está assistindo o show da fé do R.R. Soares? Será que prenderam os olhos dela estilo laranja mecânica e fizeram ela assistir a Mega Senha? A Fazenda? Será que ela está ouvindo o Demi Lovato 24 horas por dia? Será que ela está ouvindo a Igazaléia? Parece a mãe da Igazaléia, essa filha da puta. Ela diz que está fazendo hipnose para ficar burra. Honestamente, cara, eu desisto. Vai, vamos para o próximo. Vai tomar no cu o Barbie, filha da puta, desgraçada. Velha desgracenta do caralho. Isso parece a avó da Barbie, sua desgracenta. Olha que mina ridícula, vai se fuder. Sua puta! Para finalizar, as curtinhas aqui, só para... Rápido, bate e volta, jogo rápido, com uma cor favorita. Nada a ver. Na Coreia do Norte, uma mina ligou para a polícia porque o robô dela, aquele aspirador robô que fica andando sozinho, está ligado? Teria pulado na cabeça dela e atacado ela e prendeu ela. Ela está atacando ela. A polícia foi atender o chamado, achando que a Skynet tinha ficado self-aware, que estamos diante de um apocalipse do Terminador do Futuro. E chegando lá, ela encontra a mulher no chão com o cabelo preso no robô. Eu não sei o que ela quis fazer, irmão. Eu não sei se ela estava brincando de bater masturbação com o robô. Bater masturbação, ela... Eu sei que a filha da puta ligou para a polícia falando que o robô pulou, né? Ela não tinha como o robô pular, porque primeiro o robô não pula, porque o robô é um aspirador, não é um robô pular pulo, não. O Pogobol não é... A porra do robô é um aspirador. Aqueles mano que usou... Você viu, o cara usa um secador de cabelo, né? Não, usou um aspirador de pó. Ele usou um aspirador de pó para chupar o cabelo da filha. E foi o lacinho já. Já está pronto. A puta foi querendo pegar o robô e... Não vou conseguir, ó. Ah, socorro, Skynet! Para finalizar, nós temos um vídeo aqui sensacional. Vou pedir para o WhatsApp e para o Loditorso vir assistir isso comigo. Aconteceu provavelmente em algum evento aqui, onde os caras iam tirar o X1 de tapa na cara. Para você aí que ficou chateado que o Anderson Silva não nocauteou o Nick Dias, mesmo tendo tomado a poção do Asterix. Primeiro vai lá, os dois loucão. Aí vai o primeiro, ó. Ah, na lata do Gordinho. Aí vai o meu Gordinho, o Chun-Li, tá ligado? O Chun-Li. O Chun-Li é o Chun-Li lá do Trato Feito, tá ligado? Lá vai o Chun-Li do Trato Feito. É ter, é dor, é um, ahhh! Nossa, João! Que isso? E assim nós encerramos o Giro de Quinta de hoje. Ojo mais frenético dos últimos tempos. Desculpa o mau jeito, é véspera de carnaval, tá todo mundo louco já preparado para estourar o figo logo que vai! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Use camisinha, não dirija bêbado. E tchau!